E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleber Sandowek e a gente vai ter mais uma aula referente à farmacologia. Então se você quiser receber mais informações de estudo de farmacologia, se inscreve aí no canal e deixa o seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar o título desse vídeo, que é os agentes antidiarréicos. O nome é sugestivo. O que esses agentes vão fazer? Esses fármacos, eles vão estar ali contrabalanceando essa presença da diarreia, esse desconforto, principalmente essa concentração alta de água nas fezes, nas fezes amolecidas. Claro, ninguém quer ficar plantado no banheiro. Então a gente utiliza esses fármacos antidiarréicos para dar uma amenizada nesse sintoma. Agora, que fármacos nós podemos utilizar? Vamos começar falando do Imosec. O Imosec, que a gente vai ver a fotinha dele daqui a pouco, Esse Imosec é muito utilizado em larga escala, principalmente para aquela diarreia que a gente chama de diarreia do viajante. Como assim diarreia do viajante? Por exemplo, você vai viajar para algum país aí da nossa Sul-América. Você vai ali para um país subdesenvolvido, comeu lá um lanche, alguma coisa que não te caiu muito bem. E aí você vai atrás de algum fármaco. Geralmente esses outros países, eles têm outras bactérias, outros micro-organismos que nós não estamos acostumados. Então o intestino ali, o sistema gastrointestinal, não vai entender muito bem. E aí você vai ter a diarreia. E você vai atrás do que? Imosec. O Imosec, ele é muito utilizado, principalmente porque ele não tem grandes restrições. Você vai numa farmácia, você encontra ele, o preço é acessível. Não tem ali um não, você não vai levar um não para comprar esse fármaco. Não tem restrição, você compra e usa. Então ele tem essa facilidade e ele vai claramente te dar um auxílio nessa diarreia. Ele vai trancar o seu intestino, auxiliando para fazer ali você não ficar plantado lá no vaso. Então qual é a ação desse Imosec? O Imosec, ele vai atuar principalmente nos receptores opioides. Essa vai ser a ação dele. Ele se liga aos receptores opioides, em especial o receptor opioide do tipo Mu. Ele se liga ao receptor e vai promover esse bloqueio aí, ajudando a reduzir a diarreia. Agora, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que esse Imosec, ele não tem muita capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. E o que tem a ver isso com a importância disso? A importância é que como ele não tem muita capacidade de passar a barreira hematoencefálica, ele não vai ter grandes atuações no sistema nervoso central ali na analgesia. Geralmente, os opioides, quando são estimulados, promovem no sistema nervoso central. Então, esse Imosec, como ele não passa essa barreira hematoencefálica, vai ser muito fundamental para que ele atue somente nos receptores Mu, que estão periféricos. Os receptores opioides do tipo Mu, que são distribuídos no nosso corpo, em especial ali no nosso trato gastrointestinal, ajudando nessa diarreia aí, que não é uma coisa desejável. Agora, uma coisa aí importantíssima que a gente não pode esquecer. Deve-se cuidar muito para usar esse Imosec. Muitas vezes as pessoas utilizam... Ah, estou com diarreia, eu quero parar com a diarreia. Ah, eu não aguento mais ir no banheiro toda hora. Claro, não é uma coisa desejável. Mas essa diarreia é uma forma de ação do corpo. Nada que o corpo faça é, por acaso, existe alguma coisa provocando isso. Então, por exemplo, você foi lá, comeu uma comida que estava vencida, estragada, tinha micro-organismos ali. Então, o corpo vai tentar, ó, sair fora, eliminar esse micro-organismo. Por isso você vai ter muita diarreia ali. Agora, você foi lá e tomou aí um antidiarréico. Você travou o intestino. E aí, como que ele vai fazer para eliminar esse micro-organismo? Aí que está o problema. Então, deve-se sempre, antes de tomar um medicamento, ter aí a indicação de um médico. Alguém que entenda para te orientar. Porque se você toma e trava o micro-organismo ali, você pode ter uma inflamação, uma infecção, algo não desejável ali no seu trato gastrointestinal. Então, deve-se cuidar para o uso do Imosec. Agora, e também outro detalhe, outra informação, é que eles não devem ser utilizados em bebês, em crianças, principalmente menores de 2 anos. Mas por que não utilizar esse fármaco em crianças de menos de 2 anos? Por um motivo meio óbvio. Por quê? As crianças ali não estão ainda desenvolvidas. Esses receptores mu, opióides, não estão bem desenvolvidos no sistema, no trato gastrointestinal, para que esse fármaco possa atuar ali. Então, evitar, é proibido. Não use em crianças menores de 2 anos. Agora, falamos do Imosec. Existem outros fármacos ainda que são antidiarréicos, como a atensina. A atensina que vai ter um grande potencial porque ela é um agonista sobre os receptores alfa-2 adrenérgicos. E isso é importante porque eles vão ter várias atuações. A gente já viu ali na parte dos agonistas adrenérgicos que eles têm uma amplação em todo o corpo. Exatamente esse fármaco, ele deve se cuidar. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Porque ele pode ter efeitos adversos. Então, a atensina pode ser utilizada como um antidiarréico. Ele é um agonista adrenérgicos, principalmente do receptor alfa-2. E também ele vai ter essa sua atuação, até mesmo ali, para o benefício de pessoas diabéticas. Ele pode ter esse auxílio em pessoas que sofrem com essa enfermidade da diabetes. E também para a diarreia crônica. Por isso estamos falando dele agora, aqui nesse vídeo. Mas, tem um porém. Como eu falei, existem efeitos adversos. Por quê? Ele pode atuar em outros receptores adrenérgicos alfa-2, em outros locais, em outros órgãos, que não é importante. Por exemplo, ele pode causar aí uma hipotensão. Então, se um paciente chega para você ali com diarreia, você quer ajudar ele, lembre-se de perguntar o histórico dele, se ele tem algum problema. Porque se um paciente já é hipotenso, você ainda administra um fármaco desse, para tentar ajudar ali na diarreia. E sabe que ele é hipotenso. E vai causar mais hipotensão ainda nesse paciente. Você pode levar um quadro bem significativo e preocupante nesse indivíduo. Então, deve-se cuidar, lembrar que esse fármaco leva à hipotensão. Outro fármaco antidiarréico é o octreotride. Esse nome meio diferenciado aí, ele é um análogo da somatostatina. Agora, ele é muito utilizado, principalmente, em pessoas que sofrem com a síndrome de dumping. Esse nome aí, meio diferenciado também, essa síndrome, basicamente, ela vai estar presente em pacientes que fizeram alguma cirurgia. Cirurgia bariátrica, por exemplo. Onde ela reduz ali o estômago. Pessoas que querem perder peso, tirar um pouco ali do seu peso, ficar mais em forma, fazem essa cirurgia e podem sofrer com essa síndrome. O que é, basicamente, o que acontece? Essa síndrome, o que vai acontecer é que o alimento, ele vai esvaziar do estômago para o intestino muito rápido. E isso não é interessante. Você não vai estar ali fazendo uma digestão completa e isso vai atrapalhar na absorção de nutrientes e vai causar diarreia. E, principalmente, isso acontece em alimentos muito gordurosos ou que apresenta ali açúcar em excessivo ou sal também. Então, principalmente, os doces. Isso, claramente, não é desejável. Vai causar diarreia, irritação e falta de absorção de nutrientes. Agora, o que a gente tem que destacar aqui é como acontece isso. Por exemplo, esse paciente com síndrome de dumping, o que vai acontecer é ele comer um doce ali, um bolo, muito açúcar. Estava ali esse doce, esse doce chega lá no intestino e ele vai ser osmoticamente ativo. Isso vai puxar a água para si e vai causar ali esse meio aquoso e essas fezes líquidas, que não é interessante. Então, já tem esse esvaziamento gástrico aí do estômago para o intestino e ainda mais esse problema de fezes aquosas e diarreia. Então, esse fármaco pode dar um auxílio, um certo auxílio, para ajudar nesse sintoma do paciente que fez essa cirurgia bariátrica para tentar perder um pouquinho de peso. Então, mais esse fármaco para ajudar esse paciente. E outros fármacos que podem ser utilizados como antidiarréicos são aqueles sequestradores dos ácidos biliares. Esses fármacos sequestradores dos ácidos biliares são importantes por quê? Porque os sais biliares em excesso ali no nosso trato gastrointestinal, eles podem induzir a diarreia. E, claramente, ninguém quer ficar ali no banheiro. Então, eu posso utilizar esse grupo de fármacos que vão atuar como quelantes. Eles vão sequestrar esses sais biliares para que eu possa sanar esse problema. Vou reduzir os sais biliares presentes no trato gastrointestinal, evitando, de certa forma, essa ação diarreica, esses quadros de diarreia que não são desejáveis para ninguém. Então, esse grupo também pode ser utilizado como antidiarréico. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!